E quem está aqui também hoje no aniversário da Adriana, gerente do Clube Albatross, é a cantora Rosângela Santos, que estava animando aqui no palco. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Está sempre animando e fazendo, transmitindo alegria para as pessoas. A galera do Albatross se divertindo. Fala um pouco da tua carreira aí, Rosângela. Olha, eu sou nordestina, vou contar a verdade, era cantora de igreja. E aconteceu algumas coisas na minha vida, acabei conhecendo pessoas por ele lá, porque eles falam. E me adaptei também, é uma coisa assim, que é a dor de Deus, não importa o que você cante, deixa de cantar, o importante é sair daqui, né? Verdade. Cantora aqui de Curitiba, que faz a maior auê aqui na cidade, que está de parabéns, quer passar o site, passar o Facebook para a galera sensacional. O que vai contar? No momento, meu cristão está travado, amadão mesmo. Aí eu tenho que dar uma arrumada nele, não sei o que aconteceu. Sabe que dá essas coisas, né? Então, eu não vou poder passar, mas... Quem quiser contratar do Sul deve ligar para qual telefone? É, contato com a cantora, conto 804-1374. Daí vem da produção, mas eu não sei. De bola, de bola. Só tem no CD. É o talento para isso. Beleza, então gente. Valeu, galera, valeu. E sempre com a gente lá no programa Oceniveira, hein? Isso, sempre tendo. Tem que ser com o... Bate, bate, bate. O moleque batalha trabalha, a noite canta, mas não... Beleza. Oceniveira, o canal de Curitiba na ponta. Hoje aqui com a casa da Rosângela. Obrigado, galera, valeu.